O sarampo, uma doença que já havia sido erradicada no país, volta a assustar a população. Atualmente, o Piauí está investigando sete casos suspeitos da doença no Estado. Os exames foram enviados para a sede da Fiocruz, no Rio de Janeiro. São dois casos de Teresina, um caso de São Miguel do Tapuio e quatro de Milton Brandão. O sarampo é uma doença infecciosa grave, causada por um vírus e pode levar à morte. A boa notícia é que existe vacina de graça disponível na rede pública. Ao vivo, o repórter Christian Souza tem mais informações porque, inclusive, esta é a última semana de vacinação, né Christian? Boa noite. Boa noite, Cláudia. Boa noite a todos que assistem ao Jornal Cidade Verde. A campanha segue até a próxima sexta-feira e o público-alvo são crianças maiores de cinco meses e menores de cinco anos de idade. Vamos conversar agora com o doutor Gilberto Albuquerque, que é o presidente da Fundação Municipal de Saúde, para saber como é que está essa campanha. O Teresina está indo aos postos vacinar seus filhos? Boa noite. Boa noite, Cláudia. Boa noite a todos vocês. Teresina tem uma tradição de ser excelente vacinação. Assim nós somos no Covid agora. Mas o sarampo ainda está deixando a desejar. Nós precisamos intensificar essa semana a levada das nossas crianças aos pontos de vacinação. É uma doença que pode matar, pode deixar sequelas. É evitável. Tem vacinação gratuita. Todas as unidades estão disponibilizando essa vacinação. Então, nós precisamos que a comunidade teresinense continue colaborando. Leve suas crianças para vacinar. Proteja elas dessas doenças. Depois de sexta-feira, quando encerra a campanha, qual procedimento? As pessoas podem, aos postos, continuar recebendo a vacina gratuitamente? Com certeza. Poderão ir. Mas a garantia da disponibilidade dessa vacina é até sexta-feira. Depois de sexta-feira vai depender do Ministério da Saúde. Então, é certeza que nós seremos até sexta-feira próxima. Vamos reforçar de novo para quem está em casa, doutor Gilberto, a importância dessa vacinação para uma doença que infelizmente está voltando para a sociedade. É, durante esses dois anos de pandemia, o mundo inteiro teve dificuldade de atualizar suas vacinações. Mas nós no Brasil temos que dar um exemplo, como sempre demos. Se é possível proteger nossa família, principalmente nossas crianças, que assim façamos o quanto antes. Então, até sexta-feira, levem suas crianças, as unidades básicas de saúde. Estão todas disponibilizando vacinação. Então, levem o quanto antes. A Cláudia tem uma pergunta no estúdio. Pois não, Cláudia? Christian, por gentileza, pergunto ao doutor Gilberto se há alguma contraindicação para a vacina contra o sarampo. Se a criança estiver gripada, por exemplo, ou com dengue, chikungunya, que são duas viroses muito presentes nesse momento. Existe alguma contraindicação para a criança receber essa vacina? Se ela estiver com gripe, dengue, chikungunya, existe isso? Não, nesse momento nós não temos nenhuma contraindicação. Na hora da vacinação, serão feitas algumas perguntas. E se houver contraindicação, a orientação é feita na hora. Inclusive, se precisar de um atendimento médico, a equipe assim o fará. Doutor Gilberto, muito obrigado pelas informações. Então, todos de casa estão avisados a respeito da importância dessa vacinação. E vale lembrar também que na rede pública temos a vacinação contra a gripe e contra outras doenças. Cláudia. Obrigada, Christian. Boa noite, bom trabalho para você. Obrigada, doutor Gilberto Albuquerque. Não tem justificativa para não tomar a vacina. Ela é fundamental e é de graça, gente. Está disponível para toda a população.